MÚSICA Bem galerinha, voltamos aqui com ele, Hank, do desenho Caverna do Dragão Para encarar mais outro boss, chegamos aqui em mais outro boss do jogo Dark Souls 3 Estou jogando Dark Souls 3 com esse cosplay aí que eu fiz do Hank, do desenho Caverna do Dragão Da década de 80 Beleza galerinha do ano, e vamos que vamos, chegamos aqui na portiola dele Sábio de cristal, é o boss E vamos partir, vamos ver o que vai dar galera Vamos lá, lembrando galerinha, chinelada no joinha Quem não foi inscrito galerinha, por gentileza Se tiver gostando, se inscreva Tomou duas ali Levante que ele vem Sábio de cristal Esse cara ali, a gente chega nem perto ainda Eita chamarisco Estamos aí com o nosso ajudante galera Que até agora não foi lá pra calcara Caraca Eita chamarisco Nossa Nossa Isso começa a estar ali a magia Vamos lá pra cá E nossa E nossa ajudante morreu galera Felizmente Perdemos o ajudante Agora eu tô solo Se não tomar cuidado eu vou morrer também Fiquem solo Bola do inferno Bola do inferno Pra eu ficar em paz com o camarada ali Pra eu ficar em paz com o camarada ali O am Visual Fiquem só Não afamente F diyorum Fiquem só A bola do inferno dele Está ligueada galera Oxa Que bicha está ligueada Olha lá como ele lança as bolinhas Uma atrás da outra Pronto Ô bolinha do inferno A galerinha foi Chato Deu um pouquinho de trabalho Mas foi Mas foi Vitória de Hank Caverna do dragão Galera Eita Eita É isso aí galera Vamos partir para o próximo E no próximo eu volto com mais Hank Belezinha galera E até o próximo Fui